Agora nós vamos fazer o react dessa daqui que eu também não vi. Essa daqui eu nem ouvi, tá? Essa daqui eu não cheguei nem a ouvir. Die with a smile, que é morra com um sorriso. 3, 2, 1... Já. Morra com um sorriso. Pod ia usar o meu nome? Eu! 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 Olha a cigarrenta. É uma coisa mais romântica essa, né? E ela bem assim, igual a mim, né? Na live, eu assim, jogando. Ai, é fofa, vai. E isso aqui é o que? Isso aqui é o que, meu amor? Meu amor, eu nunca deixei de sair streamigato. Eu faço live todos os dias, o dia todo. Fiz live na semana passada, segunda, terça, quarta. Não fiz quinta e sexta. Gente, eu faço live a semana toda. Eu não sei o que vocês falam. Eu faço live de segunda a sexta, todo dia. Obrigado, Paulo Vinheta, meu amor, pelos 15 meses. Tá parte da gaga. Eu acho que não é, ela já esteve mais bonita. Tá meio caricata. Não sei. Eu acho que não é o que eu vou fazer. Então eu vou te amar como você. Eu amo você every noite. Como é a última noite. Como é a última noite. É o que eu vou ter. Não, tá bonita assim. Ai que lindo. É música de cantar para o seu namorado, né gente? Para o amor da sua vida. E para quem não tem... Estou muito mal. Cigarro na bolsa. Ai, latirada. Paulo Victor mandou 5 reais. Nick já escutou o cachorro ao Nick. Ai que música emocionante. Estou muito emocionada, desculpa. Não é uma música de festas, né gente? Não é uma música de balada, coisa. Mas é uma música legal, gente. Para você ouvir quando você está emocionado, quando você está... Assim, eu gosto. Eu gosto.